Bom dia, tô ficando gripada, então tô com essa voz assim de pato rouco Mas olha só o nosso café da manhã, que delícia Olha isso, hummm E o café da manhã aqui vem no quarto Pra gente poder comer com essa vista, assim, ó Nada não, né? Vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês também Então, vamos lá Aqui nós já temos uma pequena bagunça, né? Temos umas frutas aqui Um cartinho de boas-vindas Um bilhetinho escrito mal, super fofo Da Manger, do hotel É, aqui tem chá, ó Ontem eu fiz chá aqui E, quer dizer? O nosso café da manhã Já vou chegar Essa vista maravilhosa da galeria Ai, aqui tem o nosso closet Que eu nem arrumei ainda, meus malas O nosso banheiro Que também tá uma baguncinha básica Banheira gigante Banheira gigante Aí tem essa banheira Maravilhosa Que eu tô louca Pra tomar um banho aqui Ih, saindo aqui Tá Mais uma vista As melhores lojas Estão aqui nessa galeria Galeria Vitória e Manoel Fica pertinho do domo Tipo, essa região é a melhor de ficar Porque fica muito perto do domo Fica muito perto de tudo, assim Todos os museus O castelo que a gente foi Já também Tudo fica pertinho Então fica fácil Dá pra fazer tudo a pé, sabe? Esse hotel é um hotel boutique Então ele é um hotel super requintado Super chique, assim Nossa Meu sonho, assim Tô amando O tamanhão dessa cama Não, e essas cortinas, gente Isso O hotel deitadão ainda Ai, vindo pra cá, ó Tem uma outra salinha Pra recepcionar alguém E tal Esse sofá é muito lindo Vai deixar minha mala aqui E aqui tem mais uma Sacadinha Com outro ponto de vista Pra galeria, ó Aqui já tá uma visão diferente Da de lá Hoje a gente tá indo em Naville Que é um bairro mais boêmio Aqui de Milão E ele fica perto da porta Ticinense Então aqui já é final de tarde E a gente vai pegar um trenzinho Pra ver o pôr do sol de lá E comer alguma coisa Dizem que tem uma Melhor sorvete Melhor gelato De Milão também fica lá Então a gente vai conhecer Meu amigo Google Maps Que eu amo de paixão Que sempre nos ajuda A descobrir como pegar o trem Que linha pegar Onde pegar e tudo mais Então, ó Qualquer viagem Baixe o Google Maps aí Que ele vai ser de grande utilidade A gente pegou o trenzinho aqui, ó E esses bilhetes Custam 1,50 euro A gente compra na estação de metrô mesmo É o mesmo que vale pro metrô Vale pra cá E a gente passa naquela maquininha ali Vermelha ali atrás Passa ele Não tem fiscalização Mas você tem que sempre passar ele Porque se vir em fiscal Não dá complicação Agora sim Agora a gente achou O ponte da galera É aqui que a galera fica Ó Vários barzinhos Olha que amor Aqui essa galerazinha Acho que meio que estilo Verona Assim Não sei Não conheço Verona Mas pelo que eu vi É bem parecido com isso E várias roelinhas Que saem Em galerias Tem muitos quadros E artesanatos De decoração É o momento que a gente pira Com esse momento de coisa Que vem no Brasil E isso Olha o que eu comprei Que lindo Quanto que ele tava Iniciou a vender Sete euros Eu entendi errado Ah Sete euros Aí ele fez Por um euro Depois Só disse que ia dar uma volta Quer ver E ele fez por um euro E eu comprei um óculos também E ele fez por cinco euros Agora a gente sentou Em um dos barzinhos Aqui pra almoçar Nosso almoço Janta Que já são seis da tarde E eu pedi um risoto milanesa Com aperol E aqui a gelateria famosa Aqui da Itália Olha que delícia Vamos experimentar Hummm Comi com essa coisinha Gente É muito cremoso Isso aí gente Eu adorei na Vigli Agora a gente vai pegar o trenzinho Pra voltar Lá pro centro de Milão Um beijo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí